...sobre essa historinha agora, foi até humilde o rapaz, ele está na crista da onda, aí me procurou e falou, ó pastor, eu precisava falar com o senhor, o senhor me recebe? Eu falei, vem aqui no meu escritório, aí ele veio no meu escritório, falei, pô não meu filho, não pastor, o senhor não sabe quando eu, eu tinha uma empresa quando eu quebrei as suas mensagens, o senhor não tem nem ideia, o que essa turma fala aí hoje, muita coisa o senhor já fala há 20 anos atrás, melhoraram alguma coisa por causa da técnica e tudo, mas é o que o senhor fala, eu reconheço o senhor como um líder, e pá, papapipa, poropopo, tchurutiu, tchurutiu, falei, sim, então, reconhece, não, eu sou, diz aí para mim o que é que eu preciso melhorar, aí a minha primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, quem é que nomeou você como mentor de pastor? Assim como eu estou olhando para vocês assim, só que estava pertinho, eu aqui na minha mesa do lado de cá e ele do outro lado da cadeira, eu falei, quem te nomeou como mentor de pastor, quem é você para mentorear pastor? Eu falei, não meu filho, você pode ser uma pessoa que pode ensinar administração, relacionamentos, administrar, porque a igreja trabalha com administração de finanças, de pessoal, legal, você pode ser um cara de 25 anos e vir aqui me ensinar administração, não tem nenhum problema, agora, quando você está falando que você é mentor de pastor, você está falando de autoridade espiritual, que você não tem, aí o cara humilde, rapaz humilde, e está no sucesso, e está fazendo sucesso o cara, aí ele falou para mim, o rapaz, você vê o nível, e como dizia nosso saudoso pastor, coruja que não gaba do toco, chumbo nela, para você dar graças a Deus na igreja que você está, aí ele disse assim, pastor, eu acabei de fazer um congresso, 5.700 pessoas, 4.000 pastores, 4.000 pastores, não estou falando de ovelha não, pastores, e alguns deles, ele falando comigo, para você ver o nível de pastores que está por aí, e alguns deles falaram, não, não, eu quero, eu quero o dízimo do meu ministério, eu quero te dar, e o rapaz, que é filho de pastor, e que tem um interesse, não, não, não faça isso não, então ele veio para mim, porque ele ficou apavorado, eu falei, saia desse lugar, muda o nome dos teus congressos, e você diga que é treinamento de líderes, líderes, você está treinando líderes, porque você é um cara capacitado, tem mestrado, tem doutorado, e tem um nível de conhecimento, então você está curso de treinamento, nada de mentoria, você não está capacitado, você vai entrar numa área que você, na hora que você acordar, você se quebra, mas olha como é que o povo está atrás de alguma coisa, com tanta força, que até pastor, não sabe discernir, o que é uma pessoa, para treinar em uma área, e o que significa mentor, mentor tem que ter autoridade espiritual, mentoria, é algo que vem do mundo espiritual de Deus, não adianta usar técnica de business, que não vai funcionar, não tem técnica mesmo, isso que você tem que entender, o seu pastor, com todo respeito no meu caso, mas você está na igreja, que não é aqui, de um pastor simples, não tem universidade, não foi formado em faculdade, mas é o teu pastor, porque tem gente na internet me ouvindo, aí você vê um cara que tem doutorado, mestrado, sei lá, perequepê, pere não sei o que, phd, tanto o que, não sei o que, aí você pensa que, porque o cara tem esse nível de conhecimento, ele tem um nível de autoridade, é isso que muita gente se quebra, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, nada a ver, aqui, você pode aprender, pode ouvir outros, conhecimento tem que ser buscado, isso é importante, busca conhecimento, que quem vai vencer é quem tem o conhecimento, mas você tem que discernir até pelo conhecimento, esse aqui, pode me aconselhar nessa área, nessa área, aqui não, aqui tem que ser uma autoridade espiritual, e a autoridade espiritual não vai para a universidade, autoridade espiritual não é título universitário, autoridade espiritual não tem a ver com reconhecimento humano, tem a ver com uma unção que Deus dá num homem, para ele ser uma autoridade espiritual. Forra DOH Forra DoH Forra DoH Legenda por Sônia Ruberti